José Eduardo dos Santos, que morreu hoje em Barcelona, Espanha, foi sempre um líder que primou pela descrição, mas o exercício do poder foi considerado por organizações internacionais como absolutista. Nascido em Luanda em 1942, filho de um pedreiro reformado e de uma doméstica, recebe uma bolsa de estudo para o Instituto de Gás e Petróleo de Baku, no Azerbaijão, onde se forma como engenheiro industrial no setor petrolífero em 1969. A passagem por uma academia militar soviética fez-lo subir na hierarquia militar do MPLA, onde participava desde a criação do partido. A 20 de setembro de 79, com a morte do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos, visto então como um tecnocrata com pouco brilho, a que se juntava uma expressão impassível e por vezes inescrutável, foi eleito o secretário-geral do Movimento Popular de Libertação de Angola, assumindo, no dia seguinte, o cargo de presidente de Angola e comandante-chefe das Forças Armadas daquele país. Sabem que eu nunca ambicionei tal cargo e nem tão pouco pensei que pudesse permanecer no mesmo tantos anos. Procurei, ao longo destes anos, dar o melhor de mim, aquilo que estava ao alcance das minhas forças, das minhas capacidades intelectuais, alicerçadas nas profundas convicções políticas e ideológicas que, desde a juventude, nortearam a minha vida. Então, com 37 anos, José Eduardo dos Santos era um dos mais novos presidentes no continente africano e estava à frente de um país na bancarrota e mergulhado numa guerra civil com a unita de Jonas Savimbi. A sua liderança foi descrita como reservada, laboriosa e tenaz, concentrando em si e no seu círculo próximo um poder absoluto. Quando, em 2016, José Eduardo dos Santos, homem enfraquecido pela doença, anunciou que abandonaria a política angolana, os nomes dos filhos e do vice-presidente Manuel Vicente chegaram a ser equacionados como possíveis sucessores na presidência. Mas foi o seu ministro da Defesa e número 2 do MPLA, João Lourenço, que viria a ser o candidato às eleições presidenciais e a tornar-se no seu sucessor. Ao atual chefe de Estado, o segundo presidente de Angola deixou um país com abundantes receitas de petróleo e excedentes orçamentais, cortejado pelas grandes potências globais desde a China aos Estados Unidos. A partir de 2019, José Eduardo dos Santos, que recebeu o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique e o grande colar da Ordem Militar de Santiago de Espada de Portugal, passa a viver na cidade de Catalã de Barcelona para realizar com maior facilidade tratamentos no Centro Médico Tecnon, uma das melhores unidades hospitalares europeias na Valência de Oncologia, que já tratava o ex-presidente angolano há cerca de oito anos e onde hoje faleceu após vários dias em coma induzido, depois de ter sofrido uma queda e já depois de ter recuperado de uma infecção de Covid-19. e já se tornou o ex-presidente angolano há cerca de uma infecção de Covid-19. e já se tornou o ex-presidente angolano há cerca de uma infecção de Covid-19.